8 anos sem tomar banho médico faz experimento e revela o que ocorreu, então o médico ficou 8 anos sem tomar banho, pra mostrar o que acontece exato, médico e pesquisador James Hamblin tomou uma decisão em 2015 em nome da ciência ficaria anos sem tomar banho, para ver no que o próprio corpo, sobretudo a pele mas e lenço umedecido no rabo, pode? pra ver no próprio corpo sobretudo na pele, as reações que ocorreriam isso perdurou por longos 8 anos, nesse período o acadêmico apenas lavava as mãos com sabonete, então o cu, foda-se cu sujaço? cu sujaço credo, a crosta que deve segundo ele, o corpo encontraria um equilíbrio natural, ele queria testar as máquinas de Deus por meio dos olhos e micro organismos próprios da pele abre aspas houve momentos em que eu queria tomar banho porque sentia falta, cheirava mal e sentia que estava oleoso, mas isso começou a acontecer cada vez menos no livro limpo, a nova ciência da pele e a beleza de fazer menos de sua autoria, Hamblin explica que no quinto ano, a ideia de que a pele ficará sempre muito oleosa por exemplo, é uma mentira o que ocorre, é que o uso do sabonete durante a vida, provoca um desequilíbrio na pele algum tempo sem tomar banho e usá-lo já seria o suficiente para que essas questões dermatológicas se normalizem peraí algum tempo sem tomar banho e usar sabonete seria o suficiente para que essas questões se normalizem? o resultado de acordo com o pesquisador foi ambiente, mais estável e saudável na sua pele, foi ambiente? foi um ambiente mais estável e saudável foto da notícia, cadê? na próxima, eu inverti a ordem dessa tá, eu, Lázaro carinha do cara não parece que está muito sujo é, tomou banho esse vagabundo aqui ah, ele tomou agora? depois ele tomou é, não sei, tem foto dele sujo? não, o que temos é isso começou a aparecer o chuveiro agora a gente falou de filtro, né? agora aguenta ah, não tem foto dele imundo eu queria ver ele imundo deixa eu ver se tem um Instagram dele, alguma coisa a gente não sabe aqui se ele está de banho tomado ou não James Hamblin, professor da escola de saúde pública em Yale acho que é 2019 ele estava durante o tempo de não tomar banho 2019? ele começou em 2015 tá limpo, hein? aí a asa, né? ah, mas é só no início que o corpo caga tudo depois de um tempo ele pensa ah, tá bom, então não tem mais banho vamos resolver isso aqui o problema da asa eu vi recentemente uma galera que passa uma pedra na sovaca já viu isso? uma pedra? uma pedra que diz que limpa a sovaca já viu isso, Lidão? nunca vi isso aí você passa essa pedra e ela serve de desodorante e é isso ela mata as bactérias e tal, não sei o que e aí você não tem asa tem o Instagram do James eu tenho o Rekisan também que faz sentido porque quando você coloca desodorante você ensina o seu corpo que ele não precisa fazer nada que você está fazendo algo ali então quando você para de usar desodorante você vai ficar com muita asa talvez conforme o tempo passe o seu corpo volte ao normal deixa eu ver aqui porque essa foi a tese dele, né? eu não entendi o resultado o resultado foi ambiente mais estável e saudável da sua pele então ele continua fazendo isso então, aparentemente sim, né? vamos ver o Instagram dele aqui o bebezinho vai ser um com a caatinga se ele não toma mais banho ele está bem nada de errado é porque se você compara com os outros animais os cachorros não ficam tomando banho assim também é mas cachorro não sua pela pele por isso cachorro é só o focinho e língua que ele transpira é então a pele dele não fede é, e as patinhas também, né? pô cara, tinha uns 3 meses que eu não dava banho no meu cachorro e aí eu dei banho comprei um shampoo lá fui esfregando fui cair numa água preta tava acumulada de sujeira tadinho, ele ficou até feliz tá aqui o cara esse cara não toma banho ele tá, aparentemente é que ainda não tem cheiro a foto, né? mas então, peraí o que ele tá dizendo é o seguinte se você ficar uns dias sem tomar vai ser uma merda vai ser uma merda você vai ficar com CC porque o seu corpo vai eliminar as toxinas mas uma vez que elimina volta a ter um cheiro de nada equilíbrio é que o ponto é quando você usa o sabonete e desodorante você treina o seu corpo a não precisar resolver esse problema mais e aí você para de usar desodorante por exemplo você vai ficar com uma asa por meses mas vai chegar uma hora que o seu corpo vai você vai ficar igual eu tô hoje então é, chega uma hora que ele vai dar um jeito e você não vai mais feder mas aí, como é que fica os francês nessa história toda? o problema é que eles tomam banho às vezes cada 15 dias aí eles passam perfume em cima da podridão e aí o perfume vai lá e sei lá e atrapalha isso aí é, o seu corpo não precisa mais se limpar porque ele já sentiu um cheirinho bom ah, então esse cara já tomou banho eu não preciso fazer nada essa é a ideia que ele trouxe eu entendi aqui ele fala aqui você pode esfoliar ou remover os olhos simplesmente esfregando com as mãos e penteando o cabelo ocasionalmente os micróbios em relação a nossa pele são tão importantes para a sua aparência e para a nossa saúde quanto a microbiota intestinal é para o sistema digestivo sim então, eles dizem eu já vi umas pessoas falando sobre isso que eles dizem que se você tirar os olhos naturais da pele com sabonete pra pele ficar seca o corpo vai ter que fazer uma reação de produzir muita oleosidade exacerbada pra e aí desequilibra tudo quando a gente usa sabonete essas coisas desequilibra tudo cara, eu tava vendo um vídeo de um cara que ele tinha um problema parecido com o meu durante muito tempo eu tive problema de dermatite de dar caspa ferida dar umas casquinhas nessa região do cabelo aqui assim e era horrível ficava vermelho irritado machucado aí eu passava shampoo anti caspa não resolvia nada remédio fui em um milhão de dermatologias o cara falou cara, você tem sua pele é frágil isso vai acontecer aí eu vi um vídeo de um cara dizendo que a solução final pra ele foi parar de usar tudo inclusive de passar shampoo no cabelo só lavar um pouquinho de água depois secar pentear pra massagear o couro cabeludo e durante um tempo foi piorando 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 foi dando mais aí eu mostravava vídeo dele passando pente assim tirando pedaço lasconas assim de pele assim gigantescas ficou muito irritado e o corpo foi aprendendo chegou uma hora que o corpo parou e aí ele mostrava oito meses depois ele mostrava assim não tinha nenhum nada e o cabelo dele ficou melhor o cabelo dele ficou mais bonito tem um movimento que é anti-shampoo eu já vi esses caras e eles não lavam o cabelo com nada a não ser água só isso e eles mostram que o cabelo fica bom mas aí são os caras que moram em lugares bons se a gente for fazer isso aqui em São Paulo e devem ter dietas boas porque aí depende do que você ingere pra fazer o seu cabelo cara desde que eu me mudei pra São Paulo é só aqui cabelo branco e cada vez mais seco o problema é de saúde o tempo inteiro é em Cuiabá o cara não faz isso aí né do cabelo de ficar oito anos sem tomar banho 40 graus mas então quando ele dava uma gola ele podia passar um lenço umedecido pra ficar limpinho eu acho que sim não deu esse detalhe eu acho que o seu lance é viver naturalmente é se passa a mão e lava no riacho até ficar limpo a mão mas ele pode simular um riacho usando um chuveirinho é então acho que sim mas aí já conta como banho não na mão é o banho sinuca você passa você passa a mão no rabo e limpa no chuveirinho a mão certo eu acho que é o é o banho indiano então seria o mais parecido com o natural ou você fica com os cocôs ali e uma hora o teu corpo entende como que faz pra resolver aquele problema também nossa mas é uma assada boa né é ou amortece também um dia que se eu estiver num lugar assim que não tem lenço umedecido e eu passo só papel nossa não dá no dia seguinte já tá é uma merda horrível não mas se você ficar 5 anos sem limpar o cu uma hora ele vai o seu cu fica resistente ele resolve uma hora então nosso cu tá fresco nosso cu tá muito mimado a merda passa direto né aquele cocô que não suja é a borda dilata bem no certinho do formato eu tô tomando um suplemento que chama PB8 que é uns probióticos pro intestino cara eu não lembro de uma vez que sujei papel toletes assim ó inteiros e limpinhos brilhando revigorantes não fica nada 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 no bum sai aqui ó que nem um submarino caindo no mar aí você passa nada eu passo só só pra limpar o pinguinho que volta nos encargos de consciência eu passo só pra ver vamos ver funciona esse probiótico mesmo e eu passo o lenço depois pra dar o cheirinho não o tato a sensação a sensação anal isso de ter passado um lencinho umedecido o limpo é sensacional é o perfume é antes e depois de usar lenço gente se vocês cagam e passam papel higiênico e botam a calça de novo vocês estão vai se fuder você tá na idade da pedra do caralho usa a mão logo pelo amor de Deus nem usa caga e come limpa na quina da parede passa na cara é a mesma coisa as pregas do cu armazenam merda se você passar só o papel as vezes no meio do programa me dá como a gente chegou depois que eu descobri no ensino também muda a vida como que eu passava só o papel inacreditável porque fica muita bosta ainda se você caga e passa só o papel no seu rabo e depois você bota só você é um bicho você tá vivendo que nem um bicho na selva vai pra selva para de morar num apartamento faz o teste agora você que é um animal que só caga com papel higiênico compra o lencinho umedecido e deixa no banheiro aí você passa o papel que você passaria normalmente e depois passa um lencinho e vê o que vai sair você passa o papel até não sair mais sujeira nenhuma até você achar que tá limpo tá limpo aí depois você passa o lencinho umedecido uma vez dobra quer dizer a primeira passada já é com ele na metade tá senão você vai passar a mão no cu isso ensina os animais a usar lencinho umedecido a primeira passada com o lencinho umedecido já é dobrado em três assim né aí você desdoba ele todo dobra ele uma vez na metade e passa uma vez e vê o que sai que você achava que tava limpo já isso e passa de novo e aí você vai ver o que você anda guardando aí no seu cu por anos é um pedaço de uma nuvem que você encosta ali a sensação é um algodão doce é um algodão doce é um negócio incrível é um e é meio é fofo é gelado é refrescante refresca o seu cu dá vergonha de falar disso aqui como homens barbados dá vergonha dá um pouquinho mas é nossa senhora é bom gelinho no cu como é que é aquela aquela coisa que eles falam é quem quem arruma a porta quer visita quem arruma a entrada tá esperando visita é eu arrumo a minha entrada e ninguém me visita ou visita aí eu limpo a minha casa você achou que você era um convite você é mais gay que eu o que você falou é tipo assim tá arrumando eu não recebo muita visita mas eu arrumo a minha casa é lógico porque eu sou uma visita na minha casa é eu faço por mim eu quero um ambiente limpo é o pessoal tem muito medo de dar o rabo né é porque ele acha é um medo assim incrível de dar o cu ele mesmo acha que se ele limpar o rabo dele ele vai ver a gay tipo ele mesmo tá esperando visita acha que ele tá um sente que ele está a um passo é depilar também os caras ficam meio como assim você depila o rabo você tá esperando visita não só só depilei o rabo e você esperaria a visita se você depilasse o rabo é as vezes eu faço story na academia e aí vaza um pedaço assim do braço aí o cara fala assim pô que isso Thiagão tá depilando o braço esses caras caralho tem uns caras assim é muito chato é porque ele sente que se eu tô e ele não tá ou ele tá errado ou eu tô ou ele perdeu alguma coisa é e aí ele tem que se ou me acusar de eu tá errado ou ele vir pro meu lado e fazer o que eu tô fazendo também cara você pode ficar sem fazer o que eu tô fazendo você não precisa me contestar relaxa aí tá tudo bem tem opiniões aí sobre no grupo o que o Lerê não tá rindo ali tem o Matheus De Bona ele falou assim quem deixa o mato alto tá esperando cobra cara as vezes me dá umas crises de riso lendo o chat aqui que é foda o cara falou tem uns caras que tão brigando aqui ó o Arthur Gonçalves falou lencinho deixa o cu úmido não dá ah mas cagado tá tranquilo cagado é de boa mas ele deixa úmido no nível não é molhado confortável é bom é o cara chegou no ápice da loucura o cara prefere deixar o cu todo cagado do que úmido mas o eu dou uma última passada a última passada não é um lenço umedecido a última passada é um papel ah eu vou no lencinho até não até não vir mais nada você já começa de lencinho? não não você vai no papel? papel pra tirar o grosso é tira o grosso papel, lenço, papel papel, papel, lenço, lenço lenço, lenço lenço, lenço aí é gay aí é gay demais eu esqueço é muitas partes é porque o lencinho ele já faz o trabalho que o papel não faz então não tem porque passar um papel de novo depois do lencinho é tipo usar uma máquina de escrever ao invés do computador você faz tipo assim é a checagem final entendeu? por exemplo é tipo o voto impresso você viu ali o voto da murna tá, deu isso aqui aí você vai ver o voto impresso você passa o último papel pra arrematou mas é que o papel o papel gênico ele não alcança o que o lencinho alcança então você não tem mas é pra tirar a umidade ah, entendi pra secar pra secar ah, mas eu gosto de ficar com o úmido é, o Adolfo Felipe falou aqui o penúltimo papel o penúltimo eu umideço pra tirar a rebarba que sobra mas ele umidece papel higiênico aí é uma maçaroca aí vira maçaroca é, fica papel no cu fica soltando pedaço de papel aí fica no cu depois nossa uma vez ah uma vez ah, história boa o cara lembrou que tá ouvindo uma vez ah, tá ouvindo o molecão foi fazer um linguado lá cruzes e tinha papel tinha uma papelada lá nossa a folha de São Paulo tava lá imprimindo o jornal lá tinha a coluna tinha a coluna do Paulo Giraldele tem uma história de uma pessoa que eu conheço que ela foi transar com um cara e o e aí depois que eles transaram o lençol do cara tava todo cagado porque o cara não sabia limpar o cu puta que pariu o cara não sabe limpar o cu como é uma mulher um rastro de merda assim o lençol marcou todo o lençol eu vi uma história dessa não sei se foi num podcast aqui ou se foi no Jovem Nerd que uma vez a mina foi sair com um cara que ele achava gay botar a mão dele no próprio cu pra limpar então ele não limpava o cu e aí ele foi ele foi transar com com a mulher e sujou a cama dela de merda acho que era isso é nesse pique aí mas eu ouvi da pessoa essa história ah tá eu já esse cara ficou com medo de limpar o cu bicho ah tá no ar não é tanto sobre não é não não é tanto sobre é limpar o cu mas as vezes eu tenho medo de cagar bota a música do Jesse da culinária tá fora esse assunto vai combinar bem cagar é um medo é igual o medo da torção de bolas foi desbloqueado em mim e agora eu não consigo mais fazer nada na academia sem pensar em torcer minhas bolas o de ter um orgasmo e se cagar ao mesmo tempo é um novo medo e o medo de mijar no orgasmo? é não tem como ah eu acho que não dá porque quando abre quando abre a válvula não tem como quando abre a válvula de sair uma coisa a outra tá fechada ah fecha é etanol ou gasolina por isso que é foda mijar de pau duro é a mesma bomba mas é a mesma bomba mas a fonte lembra da comunidade no Orkut? é foda mijar de pau duro e a foto de um cara se apoiando na parede era um bonequinho de palitinho com o pé na parede e as mãos na parede da frente e só o pau era bem desenhado era boneco de palitinho e só o pau tinha detalhes assim um pauzão veiudo e duro e um pau dentro do vaso o cara que deu super homem vai se foder o Orkut era maravilhoso pô os caras tão falando que tem que usar ducha e mangueirinha não cara não limpa mas assim ó eu sofri muito quando eu mudei de Minas pra cá porque em Minas eu não sei se é meio padrão todas as casas tem consultório já com chuveirinho é que você pegou o proprietário tinha acabado de comprar o apartamento ele queria se desfazer logo o chuveirinho vem quando o cara já morou ali o cara já botou as coisinhas dele ali quando é prédio novo assim o cara acabou de comprar o apartamento ele só tem alguém aluga e foda-se eu sofri no início cara porque no início eu não tinha descoberto o lenço medecido acho que foi aqui no estúdio que eu comecei a ver e falei cara vou comprar essa minha casa é bom foi aqui que eu descobri aqui no estúdio mas então eu fiquei uns meses morando em São Paulo só no papel tudo cagado piores meses da minha vida tinha alguma coisa sempre me incomodando eu não sabia o que que era pra mim é 3, 4 banhos por dia por causa disso aí os dois normal e os dois da cagada não, lá em cima você caga e toma banho depois? tem que tomar pra dar essas pessoas? porque tem pessoas que são mais extremas ainda que não é só o cu que fica cagado é você inteiro não é se você tá se não tem esse negócio de detector de fumaça aqui e eu ler dancaio e começa a fumar você vai chegar na sua casa e sua mulher vai falar assim você tá com cheiro de cigarro mesmo que você não saiba você não saiba porque você tá dessensibilizado pelo ambiente tá certo é o aparato sensorial vai ficando tá certo então se você caga você tá se colocando num ambiente de fumante passivo de cagante passivo o banheiro é um fumódromo o seu cu caga e você que fica esperando o seu cu cagar porque é isso né você leva o seu cu no banheiro pra cagar é ele que resolve não é você que caga às vezes ele me diz que quer mas ele não quer você leva o cu no banheiro pra cagar e fica esperando igual você leva um cachorro pra cagar e fica assim exato só que enquanto você tá naquele ambiente de fumaça de cigarro entre aspas que é o cheiro da merda coliformes aquilo tá impregnando em todo você e aí você sai cagado na vida pelas ruas já falei isso aqui eu sinto os coliformes fecais infestando o ambiente e prendendo em mim então você teria que tomar mas então você tem que entrar no banheiro pelado porque se você toma banho e sua roupa pega não adianta nada você veste a roupa depois é verdade e se o seu chuveiro é no banheiro você toma banho com vapor e coliformes fecais é porque aí você sai do banho adiantou nada e os coliformes te pegam de novo agora me fude você se limpa com merda você se limpa com merda você esfrega merda em você e se o banho é quente piora acabou de começar um episódio de mania aqui em mim você tem que ir em outro banheiro se o banheiro é quente piora ainda porque a temperatura morna derrete o cocô ajuda a proliferar bactérias não mas aí eu abro a janela lá do meu quarto muito longe deixo a porta aberta e abro a é não deixa eu fingir que isso acontece e aí o vento leva os coliformes fecais mas aí tá fica frio demais quando tem corrente de ar passando você tá tomando banho é horrível não mas aí pelo menos não tem um banheiro de serviço não é só um banheiro só um eu ligo meu chuveiro no quente máximo e deixo uns 5 minutos fechado depois eu entro que aí eu entro já tá a sauna é bom pra derreter a cara isso aí né ficar tudo cheio de casca na cara não e eu esfolio eu passo umas merda eu passo vitamina C na cara sabia que tem um óleo de vitamina C faz skin care não ultimamente eu tenho passado uma pomada lá porque eu tenho aquela merda de descascar tudo aí porra incrível aquela pomada dois dias você tocou na Zex desunida desunida tá com a pele boa então melhorou pra caralho minha pele faz skin care depois do banho eu passo hidratante e protetor com vitamina D legal o meu pai falou que o protetor solar é melhor que hidratante protetor solar dá câncer é? eu aderi a essa teoria da conspiração você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? nós também então desliga o youtube e vai pro saco cheio tv podcast de verdade rádio de verdade rádio